Olá Diogo, muito obrigado por estar aqui neste processo de festivais da canção. Já lá com alguns anos desde que nos vimos em 2018, não é? Lá para aí tens continuado a trabalhar com vários artistas no meio do fado. Tens sido um dos maiores compensadores do fado desta nova geração. Como é que isso te faz sentir? É assim, tem sido sempre prazeroso de dar muitos anos de para cá porque tenho tido a felicidade de trabalhar com grandes vozes e com grandes artistas desde a raiz por ter acompanhado as carreiras. Estou vivo em um momento de muita felicidade com o professor Salao Correia que é assim a grande deusa do fado dos meus dias. Produzo mais géneros e trabalho em várias áreas, mas mais no fado. Estou a trabalhar com a Sara e acabei agora com o álbum do Branco de Aveira. Ah, muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos. Pronto. E assim, assim no fado, assim na minha deusa, eu vou ser sempre muito feliz com a Arxética. Com a Arxética, porque também disse que era extraordinário. Estou falando do fado dela. Estou falando do festival, porque não estávamos a falar aí. Eu participaste em 2018 com, para mim, na minha opinião, a melhor canção daquele ano. Só para a Arxética. O que que tens a dizer sobre esta canção? Como é que ela foi criada? Como é que foi entregue ao Pio? Fala-nos sobre isso. Esta canção foi... já tem muitos anos. Esta canção já tem muitos anos e estava guardada assim como num lugar. É uma canção muito especial. É uma canção particularmente especial. E... e por essa mesma razão, pela relação pessoal que tenho com o Pio, mais do que ativo de ser um grande fã dele. A minha relação pessoal com ele fez com que aquilo fosse... o festival da canção fosse também uma celebração. Nunca fomos para uma competição. Sim. No Correio da Música, como uma competição, acho que é um evento de celebração. em cima de tudo, celebração da música portuguesa, onde se procura, cada pessoa procura reagir as melhores... as melhores... com o melhor conteúdo artístico do entre as músicas e as músicas. E ser uma coisa de comunhão. Doutoramos uns aos outros, ouvimos as músicas dos outros. E um ano foi um ano de muita felicidade com a música. Também em acidente fez ficar na cor. Houve músicas inacreditáveis naquela época. Houve muitos, muitos movimentos. Mas... mas portanto... Só por ela? Só por ela? Foi um tema especial. Foi um tema especial. Sim. Portanto, acabaste agora de produzir o trabalho teu, é isso? Portanto, temos aí um trabalho breve. Sai este ano. Sai este ano em... Sim. Portanto, é um disco muito particular. Ele é muito especial, muito característico. Muito idiosincrático. E o álbum... Conseguimos com que o álbum traduzisse isso. A personalidade não é? E a música do festival está aí no disco? Não. A música do festival está no lugar da música do festival. Porque já foi um single, já foi num momento do festival. O álbum foi teste, teve a sua história própria. E o álbum... Eu nunca acredito muito nos temas pendurados que depois juntos dão no álbum. Acho que o álbum... Chama-se álbum por isso mesmo. Tem uma narrativa. Tem uma... Tem uma estética. E quando se desenha o álbum, desenha-se um bloco. Quando vem alguma coisa de fora e entra lá dentro, percebes que acabei de fora. Sim. E este disco tem isso. Teve um humor muito próprio. Então... Ainda pensámos para eu só pegar lá dentro do disco. Mas acabámos há um momento em que... Quando estávamos a fazer o alinhamento, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Houve uma estética só depois de chegar. Portanto, o festival 2018 já passou, não é? Agora temos o festival das nº 23, 24, por aí. Aceitarias ir de novo ao festival, se fosses convidar de baile também? Sim. Teria que ver no momento. Teria que ver no momento. Mas... Aquele momento passou por um momento de disponibilidade mental e... Porque entrar num festival é uma coisa que envolve ter disponibilidade. E... A disponibilidade de tempo e a disponibilidade psicológica. Porque tempo tem várias fases, porque tem uma gravação, porque tem... Tem várias coisas. Mas... Claro que sim. Quando o Nuno Galvini me ligou para mim, eu aceitei o resultado. E ele disse-me... Mas quando voltamos a repetir autores, eu vou estar ali à medida também. Ainda não. Não estou a repetir. O momento até o ano passado ainda não repetiram nada. Portanto, vamos ver. Porque eu acho que é uma boa aposta. Eu acho que é uma boa aposta. Uma boa aposta. Essa é uma boa aposta. Mas... É a ver. É a ver. Então, falo dos teus projetos presentes, futuros. O que quiseres divulgar, que tenhas aí na manga e que possas divulgar. Assim que eu possa divulgar... Eu posso divulgar tudo. São todas as coisas que vão dentro da... Um momento. Se expulente. Bem, basicamente, em termos de álbuns... Em termos de álbuns... Que eu estou a produzir agora, o próximo álbum da Carolina... Sim. Virá-nos com ela na quarta-feira, também. Veja, são... Depois ela quer ter... São dois discos. Ah, faço a pergunta. Não, faço a pergunta. Não, faço a pergunta. É uma... Isto tem uma... Tem uma história em grande perspectiva, que são dois álbuns. Há o álbum que está a ser produzido pelo Agir, que sai este ano. E há um álbum que sairá depois... Que é o álbum que eu estou a fazer agora. Ok. Vou começar a discraçar a correia. A seguir. E neste caminho, bem mais ligado e com a calma com que tem que ser feito, estou a fazer o meu disco. Que vai ser um disco e um livro. Um livro. Um livro. Vai ser um livro de 100 poemas. E um álbum. E para 2023 estão-se a ver coisas muito especiais. Os mestres vão ser, finalmente, interpretar o disco. Estou a fazer o projeto entre Cuba e Portugal. E entre a música tradicional com a álbum e a música portuguesa. Vou fazer também o projeto no Cabo Real. Coisas que ainda estão em espaços. Estão a tornar agora, praticamente, um ponto de se tornar difíceis. Mas sim, mas basicamente. Basicamente é isto. Entre alguns singles e algumas coisas portuguesas. Complicas. Vou assim também tocar. E a coisa mais complicada, que são três filhos. Pois sim. Três lindos filhos. Sim. Três lindos filhos. Que nós vamos acompanhar. Passar bem muito tempo. E eu tenho que estar a minha prioridade. Sim. Desenvolvido a sua prioridade. Portanto, os caras dos festivais agora não lhe o comento. Portanto, deixe-me uma mensagem para todos eles que lhe estão a ver. Muito obrigado por terem ouvido a minha música. Muito obrigado por gostarem da minha música. E há muita coisa que eu lhe entrego. Com a maior humildade e dedica-se que posso ter por fazer. Fazer o melhor consigo. Parceir tudo isso vem... E não任 tudo, que posso ter. Muito obrigado. 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 MACMAR Obrigado.